Baduce, meu querido, agora que você já é um pato crescido, é hora de sair do ninho. Mas, mamãezinha, e se eu não conseguir fazer amigos e tal? Oh, Baduce, você vai ficar bem. É esperto, engraçado e tão bonito que podia ser um modelo. Essa você acertou. E você sempre terá sua jelly de estimação por perto. Está na hora de abrir as asas e voar. Tá bom, mamãezinha, me deixe partir. Arremessa de amigos! Tchau! Estou voando! Mas, espera aí, não estou. Bom, nunca mais tentarei isso. É isso aí, Jelly! DuckTown, onde todos nossos sonhos se realizam! Certo? A primeira coisa que precisamos fazer na cidade grande é encontrar um melhor amigo. Quer ser meu melhor amigo? Quer ser meu melhor amigo? Quer ser meu melhor amigo? Quer ser meu melhor... Bom, algum de vocês quer, por favor, ser meu melhor amigo, pelo amor de cansa? Ah, tá ficando tarde, Jelly. Melhor encontrarmos um lugar pra descansar. Ei, aqui parece bom. Lá vamos nós. Não é confortável? Amanhã vai ser melhor, Jelly. Eu prometo. Será que alguma coisa boa pode acontecer comigo pelo menos uma vez? Só uma vez! É só o teu pé! Cuidado, DuckTown! Furgão foguete passando! Uau! Uau! Você gosta de pão? Ah, sim! Você gosta de aventura? Ah, mas é claro! Quer ter o melhor amigo para a vida toda? É isso aí! Então faça o teste para ser um entregador de pão! Vamos, Jelly! Eu vou ser um entregador de pão! E nada no mundo poderá me impedir! Bam Bam Boo! Tá legal, amigo. Estou te mutando por pedalar muito rápido e não dar sinal e por babar em uma zona de não babar! Pode se aprestar, por favor? Tem que fazer um teste. Você está grasnando de volta, não é? Pois o único lugar que você vai é para a prisão! Frango frito! Muito bem, fora da lei. É isso que acontece quando você mexe com a delegacia. Meus papagaios! Outro fora da lei! Você deu muita sorte, pato! Cuá! Vamos, Jelly! Eu não posso perder o teste! Olá, minha gente boa! Obrigado por terem vindo! Pão! 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 Agora, para se tornarem um entregador de pão, vocês têm que aguentar o dia sem desistir! Onzki não desistirá! Onzki será o melhor pecador de pães! Honra de viking! Não vamos pegar nada, vamos entregar! Sério? Onzki está fora! Bom, parece que todos estão aqui. Então vamos, Koki, começar essa festa! Para as minas de pão! É, vê se não empurra! Meio! Ai, Ju! Eu estou confortável. Descendo! Esperem por mim! Tudo bem, quem soltou o pão? Jironinja, cambanote e salto mortal! Ops, parece que alguém está atrasado. Maduce e Vanduce, Bersukovic primeiro, se apresentando para o teste, senhor! E essa é minha amiga Jelly! Bom, você veio ao lugar certo, meu patinho. Entra aqui com a gente! Isso aí! Furgão Foguete! Entregando pão no Furgão Foguete! Meu nome é Suay Suay e este é o Maduce! Furgão Foguete! Furgão Foguete!